Boa tarde gente, nós estamos aqui no vídeo dos estudos e nós vamos pegar aqui algumas entrevistas. Bom dia, meu nome é Edneide, Edneide Rocha, sou militante do MST, estamos nessa construção com demais companheirada de outras organizações, movimentos sociais e populares, para a gente poder fazer, estar aqui contrapondo o setembro, porque um governo que não nos representa, que está em comemoração, uma independência de uma pátria que não existe, como que se pode comemorar uma independência com o aumento do feminicídio, com desapropriação de terra, a população brasileira desempregada, a classe trabalhadora sendo afetada de todas as formas, com um corte na educação, com um corte nas universidades, com essa militarização aqui no estado das escolas, onde os filhos são privados de uma educação de qualidade, onde será conduzida. Então é nesse sistema, é por isso que o Grito está aqui, porque a gente está aqui com o lema, esse sistema não vale, não vale, porque nós lutamos por justiça, lutamos por direito e lutamos pela democracia mesmo. Então, dentro dessa democracia, eu com liberdade, liberdade de expressão, liberdade de produzir uma alimentação saudável, liberdade de poder ter o seu pedaço de chão, poder ter uma terra para você trabalhar e morar. Então é nesse sentido que nós estamos aqui, para poder, de fato, dizer, não é esse presidente, não é esse sistema, porque esse sistema não nos representa. Esse sistema não vale, porque é um sistema que privatiza, é um sistema que expulsa os quilombolas de suas terras, os indígenas, fora Bolsonaro, Lula livre. Obrigada. Você podia falar um pouco da luta pela sua terra lá em Planaltina, de toda a situação que está ocorrendo por lá, nesse momento? Bem, sou acampada no 8 de março, um acampamento organizado pelo MST, já estamos lá há quase 8 anos, advindo de outras ocupações, desde 2002, mas estamos lá resistindo há 8 anos, para a gente poder, de fato, tirar aquela terra que está na mão de um latifundiário e redistribuir na mão de mais de 80 famílias que estão lá cercadas, em 3 hectares, há quase 8 anos, sem poder trabalhar, sem poder produzir, sem poder ter um acampamento que possa sobreviver dali. Então, nós vamos manter em resistência, lutando por aquele espaço. Então, são mulheres, são homens, são jovens, são idosos, são crianças, e não vamos desistir, vamos continuar na resistência, porque o 8 de março nós não vamos abrir mão. Aquilo ali tem que ser destinado para assentar as famílias da reforma agrária organizada pelo MST. Obrigada. Então, gente, nós estamos aqui, o ato está chegando ao fim, na verdade. Nós estamos aqui, perto da Torre de TV em Brasília. Lula livre! 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 Ninguém solta a mão de ninguém na luta, pessoal! Serão afirmos na luta! Então é isso, o ato contou com o apoio de diversas entidades, a CONTAG esteve presente, o PSA esteve presente, o PT esteve presente, entre outros movimentos, o MSP esteve presente, e é isso. O JSE esteve presente, o Levante das Ventures esteve presente, entre outras entidades da juventude. Então é isso, obrigada, e depois eu vou postar mais um vídeo sobre, um vídeo com uma entrevista com a Erika Tokay, falando sobre a questão de Alcântara, o acordo de Alcântara, o que vai acontecer com aquelas famílias que estão lá em Alcântara, que são 5 mil famílias, são 800 famílias e 5 mil pessoas lá em Alcântara, que vão ser desalojadas, 5 mil pessoas, 800 famílias de quilombolas que serão desalojadas lá em Alcântara. e a perda da soberania, eu acredito que falar nesse momento sobre a perda da nossa soberania no dia da nossa independência é tudo. É isso, obrigada. Até mais.